10 de julho, estamos aqui no Posto Eclipse, iniciando um novo empreendimento Abertura de uma loja Shell Select, aqui no sul do estado vai ser a primeira No litoral, né, claro E pronto para receber vocês Vamos dar uma amostra rapidinho do que temos aqui Inauguração daqui a pouco Aqui já começamos com a parte de sorvete, bebidas, conveniências, leceria, um pouquinho de cada coisa Bebidas quentes, não alcoólicos, energéticos, sorvetes, cerveja Aqui em breve teremos uma sala VIP Aqui iniciamos o nosso café expresso, cappuccino, várias marcas Partindo aqui para a parte de bebidas Cigarro, Marlboro, Souza Cruz, Felipe Morre, né, vinhos Entramos aqui agora na parte de food Que é a parte de salgados Mais uma tomada aqui da loja De frente para o mar Variedade de mix de salgados Bate de sanduíches, chás Mix de balas Aqui Temos uma areazinha Toda eletrificada Com wi-fi Para que a pessoa possa sentar Fazer sua live, fazer seus trabalhos Tudo de frente para o mar Um ambiente bem aconchegante E Com esse visual Do posto Ok? Sejam todos bem-vindos Estamos de braço aberto para recebê-los